É rápido. Vamos à primeira personagem. E chama a atenção que não é Diego Capel, é Pedro Passos Coelho. O Passos Coelho, se tivesse escolhido a bola, seria defesa central, trinco ou ponta de lança? Este é o... E porquê? O Passos Coelho era capaz de ser... Apanha-bolas? Não, não, ponta de lança, ele é ponta de lança. Acha que sim? É. Naturalizado pela Alemanha, não? Ele é alto, é forte no jogo aéreo e também, de uma forma sobre repetícia, começa aí também a pôr-nos a mão. Bem visto. Segunda figura. Alberto João Jardim. Apanhado aqui em flagrante quando viu o corte que ia levar no orçamento. Seria A, guarda-redes, B, médio criativo, tipo número 10, maestro, ou C, aquele gajo que se atira para a piscina e grita, penalti? Eu acho que é mais esse o último. Eu acho que é claramente o último. Só mais dois. Francisco Louçã. É o próximo. Seria A, defesa esquerda, B, extremo esquerdo, ou C, zero à esquerda? Não, não. Aqui é um extremo esquerdo que tem afirmações que eu colocava mesmo à esquerda, mas não zero à esquerda. Mas não é o Chalana? Não, não, não. Este, não. Louçã é um pouco o Chalana da esquerda. Pronto, já sabemos em que partido que vota. É bom. E último. Angela... Quem será? Merkel. Cá está ela. É Angela Merkel, não é o Conan O'Brien. Seria A, treinadora, B, árbitro, ou C, agente barra empresário barra dirigente desportivo que vai preso mais tarde abaixo. Esta leva-nos a nós a andar aí de calças na mão. De calças, já não é para quem tem. Mas deixa eu ver que lugar é que eu, pá, árbitro não tenho algum respeito por eles. Portanto, era capaz de ser essa... A última hipótese. A última hipótese. Uma salva, bobas, para Tony. Ótimas respostas.